Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. O Rotary Clube de Tapes promove nesta quinta-feira, dia 31 de agosto, a Tarde do Pastel, em benefício da entidade. Os ingressos custam apenas R$ 13,50 e podem ser adquiridos com os membros do Rotary. O evento acontecerá na sede da Casa da Amizade, localizada na rua Paul Arris, número 161. A venda dos pastéis será das 15 às 19 horas. Aproveite para saborear um delicioso pastel e ainda contribuir com a entidade.